Mano, eu não sei o que acontece com os jogos de luta, que eles sofrem a maldição das microtransações pesadas. Eles são os que mais tem monetizações excessivas e que passam do certo ponto, né? E o Dragon Ball Spark Zero, infelizmente, ele não tá fora disso. O Dragon Ball Spark Zero é um jogo muito bacana, né? Eu tô jogando ele, tô jogando bem casualmente aqui, mas tô me divertindo bastante com o jogo. Ele é um jogo muito bom, mas a gente também precisa falar desse problema que é a microtransação que ele adicionou, que beira ser bem ridícula e abusiva demais do meu ponto de vista. É complicado, porque quando um jogo é bom e a gente critica algo dele que tá ruim, vem 50 cabeças, 50 fanboys defender práticas erradas. E quando o jogo é ruim, todo mundo critica, porque é mais fácil mesmo. Mas a gente precisa falar disso, por mais que o jogo seja bacana, mano, não acho que devemos passar pano pra esse tipo de prática, né? Mas, como sempre, vai ter pessoas aí nos comentários, só vocês olharem, que vão estar defendendo esse tipo de prática, né? Mas vamos comentar sobre o que eu tô falando aqui. E, só pedindo perdão aí, minha voz tá meio ruim, eu tô meio com aquela batida, né? Eu acabei indo só dois dias de BGS aí, o resto eu passei de cama, eu tava bem mal, com febre. O bitanto, tá horrível, cara. Agora eu tô me recuperando aos poucos aí, né? Eu acabei até faltando ao podcast do iNerdGames, mas estamos voltando aos poucos aí, tá? Então vamos comentar sobre essa microtransação do Spark in Zero e o porquê que eu achei ela tão absurda assim. Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aí no canal, vem comigo. Então, né? Vamos primeiro passar aqui pelas edições que a gente tem do Spark in Zero, tá? O Spark in Zero, ele possui três versões, né? Sendo a mais cara, chegando a 590, basicamente 600 reais, né? Na Steam, é um pouco mais barato, né? Barato. Vai pra 444 a versão Ultimate. Mas o que vem em cada das versões? Vamos ver elas primeiras. A primeira só vem o jogo, a segunda vem o passo de temporada, acesso antecipado às DLCs, acesso antecipado ao jogo. E a edição Ultimate traz tudo isso, né? Mas também traz um pacote de melhoria e uma invocação do Super Shenlong. Tá? Então, essa é pouca diferença. Eu acho que pros mais ansiosos, talvez a Deluxe seria a melhor, né? Mas ainda acho que isso é uma diferença de preço, tipo, 200 reais a mais. Então, muito cara entre as duas versões. Então, são versões muito caras, né? Muito caras mesmo. E aí, a gente entra na microtransação. Cadê a microtransação aqui? Ela está nos pacotes de música. Cara, os pacotes de música de Dragon Ball, elas estão custando 80 reais dos pacotes de música. Tá? Então, você não tem na Deluxe, na Ultimate, você paga 600 reais. Você não tem tudo que o jogo pode te oferecer. Você tem que comprar mais pra ter pacote de música. Eu acho isso absurdamente errado. O que vem nos pacotes de música? Basicamente, os pacotes de música, né? Elas substituem o... As músicas... Alteram as músicas de batalha. E a música do modo Sparking lá, pras músicas temas que tocam no anime. Então, tipo, é um fanservicezão que muita gente fica tentada a pegar. Porque as músicas do anime são incríveis, né? E a gente tem músicas boas. Tem a Shalohet Shalah, tem o We Got Power, né? Que é a abertura do Dragon Ball Z, da saga do Majin Buu, né? Existem várias músicas aí que são clássicas. O pacote número 2 também possui as músicas também. A abertura do Dragon Ball Goku pequeno, né? A música de Dragon Ball GT. Outra versão do Shalohet Shalah. Acho que é o... De novo, Brawl... Tipo, elas são até repetidas algumas. Né? Não sei se é a mesma essa do Brawl, né? Mas a gente tem aí o pacote com as aberturas de anime. Então, pra isso, você tem que desembolsar R$40,00... R$84,00 em cada pacotinho, tá? Então, você vai gastar mais. Cara, é muito dinheiro que você vai gastar. No Playstation tá até mais barato, né? O que é curioso. No Steam tá mais caro, ó. Não entendi porquê, mas realmente tá. Mas você vai gastar mais ou menos R$750,00 se você quiser as músicas do Dragon Ball Spark in Zero, tá? O passe de temporada, por exemplo, ele tá incluso nas outras versões aqui, ó. Na Deluxe. Então, não necessariamente você vai perder se você comprar o jogo. A única coisa que você realmente vai perder são as músicas. Não importa a versão mais cara que tu comprar. O que eu, particularmente, achei muito errado. E ainda tem algumas reclamações em relação a essas músicas por parte das pessoas que compraram, galera. A gente vai ver aqui também. Mas vamos lá. Primeira coisa. Eu sei que as músicas do anime, provavelmente, elas têm royalties, tá? Então, eu acredito, tá? Eu tô chutando, por isso que isso é feito. Eu estou chutando que a Bandai, ela não tem direito às músicas do Dragon Ball pra colocar elas de graça. Ela coloca aqui, mas eles pagam royalties pros cantores da música, tá? Só que eu ainda acho injustificável você pagar R$600,00 e você já não tem isso aqui incluso. Pô, beleza. Você já vai pagar R$600,00. Você vai pagar... Você vai pagar, cara... Você vai pagar R$200,00 a mais pelo jogo. Pô, não dá pra eles incluírem royalties aqui já? Nessa versão Ultimate? No mínimo. No mínimo. Eu ainda já acho que é meio errado, mas no mínimo. Né? E, cara, eu duvido. Sinceramente, eu duvido que esses R$84,00, eles são full pra pagar royalties aqui. Eu duvido pra caramba. Com certeza, eles estão pegando uma grana disso aqui também. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Se eles chegarem a público e falarem, ó... É... A gente tá pagando full royalties pros caras. Beleza. Beleza. Eu... Eu até faço um outro vídeo aqui. Mas... Não temos essa informação. E eles são ligeiros porque eles separaram... As músicas. Eles foram muito espertos, tá? Eles separaram as melhores músicas em dois. Eles ainda fizeram isso, tá? Então, tipo... Eles não pegaram... As músicas... Vamos supor, ó... A gente tem no primeiro pacote... A gente tem no primeiro pacote aqui... A abertura Shalad Red Shalad. E We Got A Power. Duas aberturas aí. Legais. E aí, o que a gente faz? Pô... A abertura é o que mais chama atenção o Dragon Ball. São as músicas mais famosas. São a abertura. E aí, o que a gente faz? Eles pegam a abertura do Dragon Ball Clássico... E do Dragon Ball GT... E jogam no outro pacote. Que é pra quê? O cara vai ficar tentado a comprar os dois pacotes. Porque se a gente tivesse todas as aberturas em um pacote só... O cara ia esquecer o segundo pacote. Porque eu acho que o mais importante são as aberturas. Então, tem até essa malícia no pacote. O que eu acho muito, muito absurdo. Muito absurdo. E ainda, a gente tem a reclamação por parte das pessoas, ó. Eles estão com análises ligeiramente negativas, tá? 36% das análises. Pouca gente comprou isso aqui. Pelo menos a galera foi consciente, né? Pouca gente tá comprando isso aqui. E 44% das análises apenas foram positivas. Então, a gente tem análises neutras e negativas em relação a isso. Mas por quê? O que a galera tá reclamando, cara? Tem música que, além de ser a música que tá aqui, ela dura 10 segundos. Então, você não tem nem a música inteira. Isso é pior ainda. A música é boa, mas deveria ser parte do jogo base. Não deve ser. Especialmente, não 30 dólares pra cada das DLC. Mas 30 dólares pra cada DLC. Mas é quase o preço de um remaster de um jogo. Isso é um golpe? Eu amo Dragon Ball. Mas eu deveria gastar 50... Mas eu deveria gastar 30 moedas, né? Nessas músicas? Não. Os caras aqui, meio bolado, né? O jogo já tem duas versões absurdamente caras. E nenhuma delas das músicas são inclusas. Bota a perspectiva. Dragon Ball Xenoverse 2 mais Ultimate Linear 4 juntos são mais baratos que os dois pacotes de música, tá? Aqui, ó. Não sou muito fã da música do Broly. Tendo apenas 10 segundos e ficando repetindo. Ela só dura 10 segundos. Em que mundo a Bandai acha que isso é... Pensando com esse tipo de escolha. O tema do Broly deveria ser o Gogeta vs Broly. Eu não conheço, tá? Deveria ser muito mais legal. Eu não estava esperando por um clipe de 10 segundos de uma música específica. O resto tá de boa. Tô deixando meio negativo aqui. Porque a música foi completamente gasto no pacote de música, né? Então, cara. Os caras tão reclamando mais que mais isso, né? E ainda falando que as músicas são o tamanho da TV, tá? Que as aberturas de Dragon Ball, elas têm a versão de TV, que ela é curta. E geralmente você tem um pedaço a mais da música. Uma estrofe. Ou às vezes é o dobro da música, dependendo. Que é a música completa. Então, nem é a música completa. É a música do tamanho da TV, tá? Então, as músicas são muito curtas. O Broly aqui. O outro falou 10, que falou 20, 30 segundos no máximo. E ainda, as músicas não estão no loop correto. Ela deixa silêncios em vários momentos. Ou dão um restart, né? Antes delas mesmo acabarem de tocar. Então, assim. As músicas ainda estão com problema de implementação dentro do jogo. Você paga caro e tá tendo problema de implementação. Então, cara. Complicado essa situação aí, né? Isso deveria estar, né? No jogo base. Mas falando disso, né? Uma das piores DLCs. Eu comprei isso por uma razão. Um pequeno agradecimento da Bandai. Por esse jogo existir. E um pequeno suporte para o jogo de Dragon Ball que eu esperei por anos. Você foi meio trouxa, eu diria assim, meu amigo. Preço ridículo. Enfim, vocês já entenderam, né? Todo mundo reclamando, né? Do... Do valor. Do valor disso aqui, né? Outra coisa que eu vi aqui. O pessoal reclamando. É que... Os oponentes não vão escutar a música, tá? Então, é só você que escuta as músicas durante o modo Spark. Só você escuta. Então, seria legal também se as pessoas pudessem escutar. Seria tipo uma skin, né? Você vai exibir o negócio ali. Não acho certo ainda cobrar por isso. Mas... Vocês entendem que também é um problema, né? Então, guys. A micro transação do Spark Zero, ela... Bem triste, né? Bem complicada esse pacotinho de música. É... Ai, é opcional. Todos sabemos que é opcional. Qualquer coisa que você paga por fora, geralmente, é opcional. Isso não deixa de ser mais certo ou menos certo, meu amigo. Tá? A gente tá falando de um jogo full price. Um jogo full price. É... Jogos full price, pra mim, não deveriam nem ter micro transação. Tá? Pra você cobrar por música... Fora de você já ter pago a uma edição deluxe, por exemplo... Não, eu me sentiria muito mal ter comprado a versão deluxe, quase 600 reais. Falar... Putz, não tem umas músicas do anime que são maneiras. Eu tenho que desbolsar mais 160 pra ter todas. As pessoas deviam reclamar um pouco mais disso, né? Mas... Infelizmente, eu acho que isso não vai rolar. Né? Apesar do jogo ser muito bacana. Eu acho que isso deveria ser reclamado. Tá? E a galera deveria cair em cima. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um bom pôr. Até a próxima. Tchau, tchau.